Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A TV Vaqueira está aqui no meio da Caatinga. Como vocês estão vendo, a vegetação já está toda seca. Nós estamos em tempos de seca no sertão. Vamos aqui dar uma volta para mostrar um pouco a vocês. Vamos fazer uma pequena trilha. Convido a todos a estar nos acompanhando. Aqui é muito espinho, muita espinheira. Vamos aqui caminhar para vocês verem a dificuldade que é caminhar no meio da Caatinga. Hoje, matéria especial na TV Vaqueira. Olha, gente, aqui isso é tudo vegetação nativa do sertão. Tem muito espinho, como vocês estão vendo. Eu vou dar uma caminhadinha. Olha, isso aqui é o chique-chique. Então, a gente enfrenta espinho por todos os lados, viu? Olha, isso aqui já está seco. Isso aqui é o mamilho. Depois, na época da chuva, volta tudo. Fica tudo verde. Fica tudo bonito. Então, a gente está aí circulando. Essa é uma área de preservação de Caatinga no Parque Vida. Olha, isso aqui, na época de chuva, fica tudo verdinho. Parque Vida ali embaixo, olha. Vocês estão vendo? A gente está em uma parte bastante alta. Parque Vida é um lugar muito bonito, um lugar muito agradável. E a TV Vaqueira sempre está aqui, trazendo essas imagens aí para todos vocês. Olha, isso aqui é o pé. Maniçoba, que se chama. Isso aqui tem uma batatona aqui no pé. Tem animais que comem, mas é perigoso. É a alimentação dos animais com maniçoba. Vamos tentar descer aqui. Então, gente, é assim, olha. Eita, escorregando. Isso é a vegetação de Caatinga, muito espinhosa, como vocês estão vendo. E nessa época de seca, fica mais difícil ainda, viu? Depois, quando chove, volta aí a natureza. Então, é um lugar muito bonito que a gente está trazendo aí a todos vocês. Muita gente aí, com certeza, vai relembrar aí dos tempos que vivia no meio do sertão. Sertão, no meio do sertão nordestino. Tchau, gente. TV Vaqueira, o sertão se liga aqui. Olha que cenário maravilhoso. Tchau, gente.